Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Emerson Rocha, estou aqui nesse vídeo para conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que normalmente faz parte das nossas reflexões aí do dia a dia, da sociologia, da filosofia. E a ideia que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje é a ideia da sociedade da imagem. Então, essa coisa da sociedade da imagem, ela já vem sendo discutida há muitos e muitos anos no pensamento filosófico. Então, desde Platão, você já tem esse debate a respeito da projeção de imagens. E aí eu queria começar aqui esse momento de reflexão lembrando da alegoria da caverna de Platão. Bom, na alegoria da caverna de Platão, eu acho que todos vocês devem conhecer esse texto que é muito famoso, ele vai falar o seguinte, você tem um grupo de pessoas presos dentro de uma caverna desde a sua infância e a única coisa que essas pessoas conseguiam enxergar eram as sombras, ou seja, as imagens que eram projetadas na parede por meio da luz que vinha de fora da caverna. Então, ele vai contar que esses homens estavam ali presos, acorrentados pelo pescoço e pelos pés e o que eles enxergavam eram aquelas imagens. Platão vai condenar essa postura, vai dizer, olha, eles estavam ali e o que eles viam, o que eles estavam vendo, eles começam a tomar aquilo ali por realidade, ou seja, aqueles homens que enxergavam aquelas imagens começam a tomar aquelas imagens por verdadeiras. Então, assim, pessoal, é claro que ao longo da história da humanidade o homem sempre quis representar os seus momentos, as suas situações ou situações dos seus deuses através de imagens. Quer dizer, a imagem faz parte da história do ser humano, a construção da realidade por meio da imagem compõe, faz parte da história do ser humano. Evidentemente que se nós trouxermos agora para a sociedade contemporânea do século XXI, talvez essa questão da imagem esteja mais aflorada. Por quê? Evidentemente nós estamos no modelo claro de sociedade imagética, ou seja, o que é esse modelo de sociedade imagética? O modelo de sociedade imagética é aquele modelo que vai dizer as coisas só existem na medida em que você dá visibilidade para elas. Se você não der visibilidade para um determinado evento que você fez, a impressão de uma sociedade imagética é que esse evento não existiu. Então, você pega, de repente, as redes sociais, você vai ver que o tempo todo, bom, as pessoas vão colocando ali nas redes sociais, no Facebook, etc., em outros Instagram, todas as suas, alguns momentos da sua vida. Para quê? Para dar visibilidade. Se você não colocar no Facebook, no modelo de sociedade imagética, aquele momento não existiu. O que dá validade, o que dá existência para os momentos que você viveu neste modelo de sociedade imagética é você projetar, é você apresentar a imagem, é você, eu sempre digo que nesse caso a existência passa a estar condicionada a existência de uma imagem. Experimentemos ficar um dia sem colocar nada em nenhuma rede social. Imagine o seguinte, se a humanidade tomasse essa decisão, no dia tal, sei lá, dia 30 do mês tal, nenhuma pessoa vai postar absolutamente nenhuma imagem, nenhuma situação em rede social alguma. Eu tenho certeza que você vai ter a impressão, a clara impressão de que o mundo acabou. Você vai estar lá na sua casa, você vai achar que não está acontecendo nada. Evidentemente que não é verdade, porque as coisas elas continuam acontecendo, as pessoas vão continuar indo em festas, vão continuar passeando, vão continuar jantando, vão continuar namorando, fazendo tudo. Só que isso não vai estar projetado, de repente, num ambiente virtual, numa rede social. Então, quando se fala em sociedade imagética, eu estou pensando exatamente nesse modelo. No modelo que condiciona a existência das coisas à imagem. E aí, no dia a dia, as pessoas sempre, até muita gente critica, poxa, por que que só se coloca coisas, todo mundo só compartilham os momentos bons nas redes sociais e todo mundo sabe que aquilo não é verdade, que nem todo mundo é feliz o tempo todo. Mas aí que está, pessoal. A responsabilidade nesse caso é de quem está recebendo a imagem. Quer dizer, a crítica diante daquilo que você está vendo numa rede social tem que ser primeiro da sua parte. Por quê? Porque o camarada está ali, ele está colocando, ele está projetando uma determinada imagem, talvez, nem sempre com essa intenção de mostrar que a vida só tem esses momentos felizes. É que, é claro, faz parte do ser humano querer mostrar momentos bons da sua vida, né? Querer mostrar momentos interessantes, momentos que aquela pessoa julga como relevantes, como fora daquilo que seria o cotidiano, daquilo que seria o padrão normal. Então, veja, a crítica precisa ser feita da parte de quem recebe aquela imagem, de quem está recebendo aquela informação por meio da imagem. Eu preciso ter claro que eu entendo que quando eu vejo alguém numa festa, num casamento, em alguma coisa, numa rede social, é evidente que eu sei que essa pessoa tem um dia a dia, uma semana, um mês, tão pesado quanto o meu. Então, cabe a mim fazer essa crítica. Assim como aqueles homens que estavam lá na caverna de Platão, um deles sai da caverna, vai para fora, percebe que a realidade não é aquela que estava sendo projetada na parede, faz essa autocrítica e volta, assim também é o compromisso de quem se relaciona com essas redes sociais. É o compromisso de entender, de fazer uma crítica, de que, claro, aquela imagem é um recorte da realidade, é um recorte de um determinado momento. Aquela imagem não representa o todo da vida da pessoa, não representa o todo da realidade, representa o recorte de um determinado momento, de uma determinada imagem. Então, eu acho que essa crítica, eu entendo assim, essa crítica, esse... E aí eu sempre digo, né, de repente vamos fazer uma campanha, né, hashtag deixem as minhas imagens em paz, né. Porque, é claro, quando você coloca numa rede social uma imagem, você, de repente, nem está tão preocupado com o que o outro está pensando e nada mais, é a projeção de um momento. E isso, toda essa coisa faz parte da estrutura do ser humano. Então, se você pegar lá, desde as pinturas rupestres, você vai ver que o ser humano sempre quis retratar o seu cotidiano, as coisas que ele entendia como relevantes para aquele momento. Então, não é uma situação única, exclusiva da nossa sociedade atual. Evidente que a nossa sociedade é imagética. Por quê? Porque hoje nós temos como projetar essas imagens em larga escala. Você tem como colocar numa rede social e espalhar essas imagens pelo mundo todo.